Olá a todos, que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. Sejam bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV, aqui no podcast, o ADECAST. É um prazer estar com vocês novamente, eu sou a Carol Sattler, juntamente com o pastor Tiago Souza. Amém, uma honra estar novamente com os irmãos. Estamos nesses episódios especiais, né? Exato. É, entrevistando alguns pastores muito especiais aqui para a Assembleia de Deus, pastores assembleianos, que estão nos dando a honra essa semana na Escola Bíblica de Obreiros. E agora nós estamos aqui com o pastor Josué Martins. Bem-vindo, pastor. Que alegria estar aqui para ministrar e termos esse tempo, essa conversa, esse bate-papo. Que Deus nos abençoe. Pastor, já inicia o nosso bate-papo, a gente queria saber como o senhor iniciou sua carreira ministerial, um pouco sobre a sua história, sobre as suas experiências com Deus. O chamado, ele tem um reconhecimento da família e tem um reconhecimento da igreja, da comunidade de fé. Então, geralmente, quando você está naquele meio ali, um dia um irmão falou assim, ô Josué, estou de olho em você. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque dessa massa Deus tira o bolo. Aí eu falei, o que é isso? Muito novo, adolescente. Ele falou assim, Deus tem um chamado pastoral para você e essa postura que você já tem na igreja, a coisa vai fluir naturalmente. Então, havia uma identificação dos meus pais, uma identificação da minha família, dos meus irmãos, uma identificação da igreja onde eu servia. Não havia identificação minha. Eu não estava muito querendo esse negócio de chamado de ministério. A gente começa assim, né, pastor? Não é para mim, então... Um dia eu estava como servente pedreiro, tinha uns 15 anos, e liguei um som na 98, sabe? Ouvindo aquela música de doido da 98. Aí chegou um irmão, ele chama Jair, e falou assim, ô Josué, desliga isso aí, rapaz. Você é pregador e pastor. Você está ligado com esse negócio aí, você é muito de doido. Ele cobrava essa posição. Ele me cobrava. Ô Jair, não tem isso não, não sou pastor, não sou pregador, não existe isso. Ele identificou. Hoje eu o encontro com ele. Essa semana eu estive no sacolão dele. E ele falou, te avisei, te avisei. Então, começou com todos identificando. Depois começa também com aquilo queimando. Você está num culto, vê um pregador pregando, ainda novo, e pensa, um dia eu vou estar no lugar desse cara pregando. Um dia eu vou estar no lugar desse homem pregando. É, escola bíblica de obreiro novo. Estava lá e via, inclusive, o Claudio Onoki. Hoje eu vou dividir o horário com ele. Meu Deus do céu, como é que pode? Um dia eu vou estar ensinando. E teve um dia que meu pai me viu chorando assim, do lado dele. O que você está chorando, Josué? Meu pai me chamava de Josuézinho. Aí eu falei, pai, um dia eu vou pregar no lugar desse homem. E eu me lembro que em 2017, no Templo Central de Belo Horizonte, eu preguei 52 sermões. 52 vezes naquela sede que... Então, eu penso que o ministério chamado, ele começa... Você identifica a partir de algumas construções que são feitas. Os pais identificam, a família identificam, a comunidade de fé identificam. E começa uma inclinação natural. Você começa a amar aquilo, sonhar com aquilo. Quando você mesmo percebe aquilo te tomou. Eu saí do Senai, passei numa prova, fazer tornearia, trabalhar no torno do ZNC, ser torneiro mecânico, saí e fui para a teologia. Fui fazer teologia. E o chamado... É esse setup e esse processo. E muitos jovens carregam essa pergunta. Como eu sei que eu tenho? Você tem inclinação natural, seu coração arde, você admira o outro que faz. Você se alegra muito com a expansão daquilo, que Deus um dia vai te usar para expandir. Você se alegra. Então, uma ceia, um batismo, uma escola bíblica, um ensinamento, e você sente uma alegria. Um dia, você vai ser um canal para aquilo que acontece. E automaticamente, a chamada flui. Ela é um caminho sem volta também. Algumas pessoas falam, ah, não quero. O chamado é sem volta. Você não tem a opção de desistir dele. Não tem, né? Não tem. Não consegue largar. O pastor Eduardo Lopes, na abertura da nossa escola bíblica, ele diz assim que Deus coloca um degrau em sua frente e tira-o de trás. Então, você só tem como subir. Descer não é impossível. Não tem como voltar atrás. Sim, verdade. Pastor, você sente que a igreja tem mudado, tem passado transformações, principalmente na pós-modernidade, e que jovens com o mesmo desejo, com o mesmo ardor de servir a obra de Deus, tem ficado cada vez mais raros de encontrar? Sim. Esse é um ponto do nosso tempo. Eu tenho 41 anos, vou fazer 42 agora em setembro. E essa é uma realidade do nosso tempo. Na minha juventude, nós éramos um grupo que tinha fome de Deus, e fome de ser ousado, e fome de ministério. Hoje você tem indivíduos únicos. Você não tem um grupo com essa fome, com essa intensidade. As gerações mudaram, assim, né? Mudaram. Não sei se era de vindo da internet, e muito rápido aí, não sei se foi muita informação. Eu acho que os jovens de hoje, como que eu vou me expressar para mim? Assim, mais imaturos do que eu era na minha época, como jovem, não que não tivesse as mesmas coisas. Acho que eles demoram mais a amadurecer. Sim. O tempo mudou, né? O espírito da época mudou, e isso atingiu também a própria igreja. Então, você tinha um contexto na sociedade em que a criança assumia um trabalho cedo, responsabilidade cedo. Nem que fosse dentro de casa. Dentro de casa, nem que fosse. Isso mudou. O que que acontece hoje, então? Hoje, ele vai trabalhar. Mas, primeiro, é seu tempo de estudar. Você tem um marmanjo, com 22 anos, você trabalha, não. Por quê? Porque eu sou estudante. É, foi graça. Você está entendendo? E aí... Falar isso com o meu pai, meu pai fica bravo de mostrar isso. E aí, esse espírito da época, a igreja foi absorvida por ele. Então, você pensa, o cara, você exerce o seu ministério? Não. Isso é coisa para demais, velho. É, isso é... Agora eu sou. Eu estou estudando. Não, estou pensando na faculdade ainda. Nem sei o que eu vou fazer. Exatamente. A pergunta vem, deixa eu ver, uma realidade que mudou drasticamente. Eu tenho 26 anos, eu estava com meus 16, 18 anos. Eu lembro que a gente ia para a igreja, torcendo para o pregador faltar e a gente pregar no gadeiro. Ficava na porta. Já fiz oração contra ela demais. E eu também, pastor. Já ia com o sermão pronto, se faltar sou eu. Se não faltar, é meu dia. É hoje. Então. E cara, estou sempre aqui. E eram vários pregadores. A gente disputava numa juventude, quem iria pregar, quem iria participar, quem dirigiu um culto. Hoje a gente veio diminuir drasticamente esse número de jovens interessados em seguir uma carreira ministerial. E a Bíblia diz, né? Quem deseja o psicopado, boa coisa deseja. Mas eu acho que eles também... Eu ouço muito eles falarem assim, não, eu sou crente de banco. Demais, pastor. Não é... Você ouve, Tiago? Eu ouço muito. Eu sou crente de banco. Então, tem uma profecia bíblica do quadro da humanidade e do quadro da igreja nos últimos dias. Então, se você olhar para a Bíblia, o que acontece na igreja, o que acontece na humanidade, a Bíblia já antecipou, já vacinou. O cuidado que vamos ter que ter é que essa profecia não se cumpre em nós. Então, é bíblico que haverá um esfriamento, uma indiferença, um aumento da apostasia. É bíblico. Que a humanidade vai se tornar violenta, que os valores vão ser desconstruídos. O cuidado é que essa profecia não se encaixe na igreja, na nossa vida, na nossa casa. E parece que a geração mais nova está mais propensa que se encaixe o esfriamento do que o avivamento. porque há uma... E é preocupante. É preocupante por quê? Porque a geração mais antiga, a raiz, o seu fim vai chegando. E aí, serão substitutos que não caminharam. E é um perigo quando você pega Canaã sem ter saído do Egito e passado pelo deserto. Juízo 2.10. Juízo 2.10. A geração que nasceu dentro de Canaã pegou tudo pronto. Não tem problema pegar tudo pronto. Mas só que quando eu não tenho uma história ali dentro para valorizar o que foi construído, eu corro o risco de não valorizar aquilo como deveria. Eu penso o seguinte, que a multiplicidade de igreja são modelos que Deus deu para preencher o reino. Eu acho que ela tem que adequar. A igreja tem que ser capaz de comunicar com essa geração mais nova. Porque ela é nossa responsabilidade também. É nossa responsabilidade. Um amigo meu lá, Jessé Sobral, em Piracicaba, tomara que um dia ele veja. Diz ele que ele chegou num ensaio com um gás de adolescente, e era um monte de adolescente, uma série lotada. Aí a calça caindo, a beirada... A cueca aparecendo. A cueca aparecendo. O assustador. O assustador. O boné para trás. Aquele negócio. Ele falou, meu Deus, ele foi para casa em crise. Ele falou, Deus, o que eu faço com esses jovens, esses adolescentes? Aí Deus falou assim, que eles são meus filhos, pastorei eles. Essa geração que não fala a nossa linguagem, que não tem essa criação raiz que nós tivemos, ela é a geração que vai preencher a igreja, que está na igreja. E nós temos que pastoreá-los. Nós temos que incutir ministério neles. Nós temos que fazer eles amar a palavra, amar a gente, amar servir. Bater nele, não resolve. Resolve. Chantagear não resolve. E aí, ela se preenche. A igreja se preenche assim. Agora, o que que está acontecendo? Se abre mão do modelo, mas no que aposta novo, em muitos lugares, isso não foi eficiente. Então, tem que ser uma contextualização, sem perder a identidade, é mudança de identificação, sem perda de identidade. Tipo Cristo. Encarnou, virou homem, mas se tornou, continuou sendo Deus. Então, nós precisamos ser capaz. de, por exemplo, manter um pilar pentecostal genuíno, uma doutrina genuína, na linguagem deles. Sem perder nossa essência, sem perder eles. Sem perder eles. E esse é o desafio do pastoreio hoje, do ministério hoje. Como eu vou alcançar essa geração na linguagem deles, sem perder nossa essência, comunicando com eles. porque o mundo já sabe disso há muito tempo. O mundo onde que ele está trabalhando? Ele está trabalhando nas crianças. Eles já estão lá. E nós, eu acho que nós estamos um pouco ainda dispersos para isso. Porque a gente vê cada coisa na internet, eles estão trabalhando nas crianças. Porque é lá que se trabalha, porque é lá que eu vou formar a mente, o caráter da criança. A hora que eles crescem, como é que você muda? A gente não muda, né? Mas eles já crescem com uma convicção fixa. Voltando ao senhor, na sua vida até hoje, quais foram os seus maiores referenciais? Os referenciais foram progredindo de acordo que eu fui atravessando etapas. Não desmereço os primeiros. Mas eu penso que na proporção que você descobre um caminho melhor de fonte de sabedoria, alguns referenciais mudam. E você até percebe em algum momento que estava equivocado. Diz Salomão que para a alma faminta, até o amargo é doce. Então nós podemos tomar por referencial algo que aquele momento nosso possibilita. Daqui a dez anos você não tem aquilo mais como referencial. Agora, eu tive referenciais contínuos. Eu tenho um autor, por exemplo, eu nunca tive contato e nunca ouvi ele. Mas o John Stott. O John Stott, eu tenho 40 e poucos livros dele em casa. Tudo que eu pude comprar do John Stott, eu li. Eu vejo ele, e não é que eu concordo 100% com ele, mas eu vejo ele como uma capacidade de argumentar muito forte. então Charles Swindon, John Stott, se tornaram referenciais muito fortes. Na pandemia, eu comprei dez livros do C.S. Lewis e li na pandemia. E impressionante como o C.S. Lewis não se torna um referencial. Ele faz o seguinte, ele abre somente assim. Dá uma expansão. Dá uma expansão. Seu jeito de pensar muda quando você começa a ler C.S. Lewis. Por causa da capacidade dele de ver tudo diferente. Quando ele vai falar do arrebatamento, ele fala como a última noite da humanidade. Ele consegue criar um cenário visual. Você está lendo, mas você tem um cenário visual na sua frente. Exatamente. Que livro Cartas de um Diabo a seu aprendiz. Gente, que livro fantástico. Fantástico. Então, nesse aspecto. Agora, eu tive muito referencial que me inspirou. Então, vamos pensar assim, Gilmar Santos, quando eu adolescente, vi Gilmar Santos pregando, que ele entrou num ginásio em Betim e Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. Porque ele me inspirava a virar a noite. Feliz se ano no auge. Me inspirou. Então, esses homens me inspiraram a buscar Deus. Eles promoveram fome de Deus dentro de mim. O que morreu no acidente da TAM? Luiz Antônio. Luiz Antônio. Nossa, gente. Eu era menino. Menino mesmo. Promoveu fome. Fome. Me inspirou a fome. Agora, eu tive muitos pastores devido a mudar para São Paulo, fazer seminário, depois receber propostas e ir trabalhar em outra igreja. Eu fui tendo contato e eu percebi que com cada pastor que eu trabalhei, eu aprendi um processo diferente, uma experiência diferente e me fez crescer mais. Então, eu trabalhei com um pastor que ele era psicólogo, pedagogo, teólogo e ele fez uma especialização casando uma psicopedagogia e teologia. Legal. Aquele homem, ele, devido a isso, eu acho que tanta área da humanas, então, o nosso culto era muito interrompido por ele por causa da sensibilidade que ele tinha. Acabava de cantar um hino lá, ele entrava e fazia o apelo. Ele não seguia uma liturgia. A liturgia era a mesma que a gente estava acostumado, só que ele tinha uma sensibilidade ao Espírito Santo e às pessoas que o apelo vai ser agora. A pregação vai ser agora. Ele não... Hoje nós vamos acabar o culto, irmãos? O nosso culto acabou. Se o culto acabou... Ele fala assim, o culto acabou, irmãos. Ainda é 8 e 40, 20 e 40, mas o culto já acabou. Nós vamos ficar aqui 20 minutos. Eu aprendi com ele que você tem que ter sensibilidade com pessoas e com o Espírito Santo na liturgia. E ele usou o seguinte, que a gente fala assim, o Espírito Santo toma a direção desse culto. Ele acha que o Espírito Santo dá risada. Você está de brincadeira. Você vai seguir o mesmo padrão do início ao fim e eu não posso fazer nada novo. Então eu aprendi com ele, sensibilidade com pessoas. É porque às vezes a gente fica querendo limitar, né? O Espírito Santo, né? Dentro da nossa... Dentro da nossa... Você tem liberdade, mas é dentro da minha caixinha. Dentro da minha caixinha. dos meus dogmas, dos meus pensamentos, da minha linha. Ontem foi engraçado isso no pastor Eliseu, na hora que eu cheguei. Até falei na hora de pregar. Ele falou comigo, ô Josué, nós estamos em festa e eu não quero você preocupado com o horário. E aí um outro pastor falou pra mim, o senhor nos 85 anos só pregou pouco. Só podia ter pregado duas horas. Eu falei, eu estava preocupado com o horário. Eu falei, que horário? Nós estamos em um centro de convenção de ninguém arredar o pé, não. Então hoje eu vou estar tudo aqui. Você entendeu? E é preciso ter discernimento. Às vezes acontece então da gente parar quando deveria continuar e acontece de continuar quando deveria parar. Parar. Você precisa de trabalhar com alguém que nessa área seja uma referência pra te dar sensibilidade. Você precisa trabalhar com alguém que tenha muita integridade. Isso é essencial. É essencial. Gente, um obreiro ou um ministro que não trabalhou com um companheiro íntegro, como que ele pegou o referencial de integridade? Não sei como. Não. Então eu trabalhei com um pastor em São José dos Campos que nós saímos pra reunião da convenção e estamos voltando. Paravam almoçar. Eu e ele estava na reunião da convenção então vamos almoçar. Ele pagava com o cartão da igreja. Mas tinha um pão que ele comprava pra esposa dele. Aí ele pegava o pão passava depois com o cartão dele. Ele separava todas as vezes que eu estive com ele. Algo que é pra levar pra esposa no cartão dele. Algo que era da igreja e ele separava. E ele era assim. Então ele foi uma referência de integridade muito grande. Agora o que que acontece hoje quando se fala em referência e permita ser prolixo aqui na fala é que se vai no ícone se vai na estrela gospel. Se vai ao que está em mais evidência. Evidência. E eu preferi tomar como referência então a referência de piedade que precisa de ter é minha sogra. A sua sogra. É minha sogra. Eu sei que o Hernando Dias Lopes é um cara cheio do Espírito Santo. Mas ele não é minha referência de piedade ele é minha referência de orador de exposição bíblica. eu não convivo dentro da casa dele. Você não convive com ele, né? Então como que alguém pega um cantor ou um pregador que ele conhece pelas redes sociais e pelos vídeos e usa como referência de piedade. Referência de piedade é sua mãe é sua esposa é seu marido é seu pai. Aí a minha sogra que o meu sogro não prestou meu sogro só prestou quando um dia Deus falou assim tô colocando no leito e vou levar. Ele ficou doente ele teve mais 30 dias de vida ele pediu perdão reconciliou e ele prestou. Por mais de 30 anos o meu sogro foi imprestável mas imprestável de tudo que pensar. E a minha sogra assim chegar da igreja e dizer assim separa os pastores falam separa é porque quando o pastor chega e fala separa porque bate porque trai porque vai te trazer doença porque já tinha matado pessoas então separa e a irmã não precisa se preocupar que os filhos não vão passar fome não vão cuidar da irmã e ela respondeu senão eu sou responsável pela salvação dele. É só o amor que explica é só o amor de Deus que explica isso. Gente eu vou pegar uma estrela gospel de referência de piedade quando eu tenho minha sogra a galera tá meio perdida na questão de referência. O mundo ia dizer assim você é muito boba que isso no mínimo né exatamente então realmente tem que ter muito eu fiz meus referenciais pessoas que eu conhecia no quesito estudar Roberto dos Reis professor do Ibade aí deu aula pra nós gostei demais dele quando ele estudava ele acordava mais cedo não podia acender as luzes então ele sentava no corredor na escada acendia a luz da escada e ele lia de quatro a seis da manhã quando dava o sino seis horas da manhã pra todos os alunos acordarem ele já tinha lido duas horas hoje ele é o primeiro secretário da convenção no Espírito Santo é da academia de letras é escritor é advogado faz parte da academia de letras de São Paulo fantástico então eu mas tudo tem um preço na pastora ele se torna referencial então fica a dica e aí voltar ao público seu referencial você conhece? você conviveu? essa é uma ótima pergunta as pessoas pegam aí eu tenho um que eu não convivi mas eu peguei ele por causa do conteúdo que ele produziu que foi o John Stott então eu tenho os referenciais teóricos nesse caso é o conteúdo que ele escreveu e os referenciais que eu convivi nesse caso é os pastores e as pessoas mais próximas que me ensinaram sabe a melhorar na vida é interessante essa questão do referencial que você tem contato porque se você não tem contato com um referencial como você está crescendo sem relacionar com ele? não tem como não tem como essa galera está perdida essa galera está postando que o YouTube é o referencial ele pode ter um conteúdo bacana é o YouTube que me dá por causa da minha referência do YouTube eu desrespeito meu pastor eu desrespeito quem está perto de mim não tem valor nenhum bonito é o fulano que é famoso tem milhões de seguidores ele quer tem a moral os referenciais são muito importantes mesmo e realmente essa nova geração os referenciais ou são estrelas góspis ou qualquer coisa que está aí em alta hoje nem é na TV mas na internet no YouTube no Instagram no mundo midiático e voltando lá ao chamado vamos falar um pouquinho de fidelidade a gente até falou entre aspas assim preservar preservar a fidelidade ao chamado em meio as tentações e obstáculos do ministério se mostra cada dia mais desafiador como exercê-lo sem se corromper pastor gente olha olha que papo bom né onde vocês estão indo é do Brasil uma cultura de caráter fraca o nosso país culturalmente ele é do jeitinho brasileiro então é necessário ser britânico e morar no Brasil então sou brasileiro mas sou britânico britânico que ele tem uma cultura classe honestidade honestidade horário na Inglaterra você não chega na sua casa na casa do seu pai e abre a geladeira você pede o pai aliás você não vai sem primeiro se você não combinar que vai pode chegar de surpresa ô filho eu não preparei para te receber não não vou te receber não e não tem me falta pra trás não tem mim é normal já aqui no Brasil é meio casa de mãe mãe Joana né que pode tudo nesse pode tudo a coisa interlaçou em todas as ramificações da sociedade inclusive também a gente não pode nesse hipócrita a necessidade de diluir isso no meio eclesiástico no ministério e na chamada um ponto essencial na necessidade seja guiado por princípios e não por necessidade você vai ver por exemplo o Saúl quando ele foi oprimido pelos filisteus o Samuel falou espera sete dias espera sete dias Samuel não chegava a necessidade gritando ele tomou o lugar do Samuel por causa de uma necessidade que estava gritando então o indivíduo ele tem até intenções boas ele nunca tem a intenção ele não programa ser infiel mas quando a pressão chega ele negocia princípios para aliviar a pressão e isso se torna um vício automaticamente se torna um mau caratismo isso no mundo gospel que a gente vive é muito normal você está agendado e um pastor te liga e você não estou agendado em tal lugar e ele literalmente não vai lá não ou quanto que vão te dar lá ou eu te dou mais aqui sério ou ele tem uma envergadura muito grande ele vai e joga aquilo e fala assim olha a minha igreja olha o meu congresso isso é todo dia isso é todo dia então se você e aí se você for olhar necessidade financeira às vezes você quer ceder você quer ceder se você for olhar uma necessidade que está gritando se for olhar cansaço surgiu um perto de casa e o outro é no norte é onde se inventa um monte de desculpa eu não vou poder ir peguei covid sogro morreu então o que você tem hoje você tem princípios sendo negociados conforme a necessidade e um outro lado ou conforme a porta se abre então nem veja necessidade às vezes é a ganância o outro lado está tudo alinhado está certo mas surgiu uma oportunidade que aparentemente é maior ou é melhor então quando não é a necessidade me guiando a quebrar princípios é oportunidades o pecado é o mesmo ele manifesta eu negocio o princípio por necessidade ou eu negocio o princípio por oportunidade para criar um atalho porque você acha que depois vira a mesma coisa a mesma coisa com o tempo você vai acostumando alguém falou que aí é o seguinte se nós servimos no reino por pagamento terrenos o diabo também faz pagamento terreno e às vezes o pagamento da proposta dele pode ser melhor que a do reino a primeira vista a primeira vista pagamento terreno tá mais bonito eu vou falar em dinheiro se servir a Deus por dinheiro quando o diabo oferecer mais que a igreja vai oferecer vai oferecer porque ele falou pra Jesus te dou todos os reinos deste mundo tudo meu eu te dou você negocia o reino pra servir o diabo foi o caso do Judas ele serviu a Cristo os três anos porque na bolsa que ele administra tem no final de três anos esse homem vai morrer nessa sexta e eu tô na furada só morre eu não tenho mais essa bolsa com ele pra mim não sair de mão vazia eu vou servir outro que paga mais que ele nesse momento então quem serve a Cristo por dinheiro mais cedo ou mais tarde vem de Cristo pra servir o diabo isso é pesado isso é muito pesado isso é muito pesado então é onde você tem duas características da infidelidade em relação ao ministério hoje ou a necessidade gritou ou a oportunidade se abriu e nem na necessidade nem na grande oportunidade eu posso ser guiado por aquilo eu tenho que ser guiado pelos princípios bíblicos e éticos da palavra e pela vontade de Deus os princípios o senhor nunca mudou e nunca vai mudar são os mesmos do início e será até imutáveis o senhor tem falado muito comigo nos últimos tempos minha filha os próprios cristãos não estão exercendo os princípios lá fora a gente está falando princípios simples e é interessante essa medida de sucesso de ministério e começa a medir gente deixa eu permita sucesso no ministério não é o tanto que conquistou sucesso no ministério é o tanto que conseguiu ser fiel seria a próxima pergunta não pode a gente já é excelente não já vai é excelente o que é sucesso ministerial sendo a vida sucesso ministerial e o senhor resumiu assim lindamente então eu penso que sucesso ministerial ele tudo você constrói a partir do da amplitude das escrituras primeiro o terminar com a consciência tranquila poder deitar o Paulo sabe o Timóteo combatiu o bom combate acabei a carreira guardei a fé ele começa a dizer algumas coisas lá que às vezes a gente não atenta ele fala assim o Timóteo eu deixei Trófimo doente em Mileto está dizendo Timóteo tudo que eu podia cuidar eu cuidei mas eu preciso que você cuide desse que está doente em tal lugar consciência tranquila responsabilidade na hora de parar sucessor a altura John Maxwell diz que sucesso sem sucessor é fracasso então se alguém não é preparado para que o legado se mantenha esse sucesso vai acabar assim que eu fechar os olhos estou fazendo uma pergunta na bíblia você acha que esse foi um vou usar a palavra defeitos de Josué não ter feito um sucessor então pode ser defeito ou uma falha uma falha o Josué parece que ele não fez parece que ele não fez e entrou para o período de juízo sem a mesma envergadura mas tem algo eu devo falar isso aqui hoje agora ou de manhã ou à tarde tem algo na bíblia que é o ciclo dos 100 anos é na bíblia e na história da igreja nenhum movimento ultrapassou os 100 anos é mesmo você tem Abraão Isaac Jacó na geração de José os irmãos já vêm de irmão e você já está nos 100 anos de patriarca depois passa 430 anos Deus recomeça ele busca o Moisés aí Moisés 40 vem o Josué 40 vem os anciãos dos dias de Josué deu 100 anos cai cai bom Deus recomeça com Samuel nos dias de Samuel implanta a monarquia um novo ciclo período de 120 anos 40 de Saul 40 de Davi 40 de Salomão quando dá os 100 anos com Salomão cai reino dividido ai interessante interessante igreja primitiva a mesma coisa ai começou a igreja o reino antes do primeiro século cai ele escreve sete cartas Efes deixou o primeiro amor Laodiceia não sabe se é quente ou se é fria te atira tolera ele escreve a Corinto ele já tem ele já tem uma igreja eu comprei a patrística em 135 tem uma carta de um pai da igreja para a igreja de Corinto e ele diz na carta o que aconteceu com vocês nem Paula divertindo vocês não melhoram aquela igreja nunca melhorou quando morre os apóstolos e vira para o segundo século bom onde o ciclo vai começar de novo o ciclo vai começar na reforma toda aquela erudição da reforma em menos de 100 anos Deus tem que levantar os puritanos porque a reforma já não se sustenta ai você tem o movimento espuritano 100 anos e cai de novo o ultimo que Deus levantou foi o Azusa eu ia falar o movimento pentecostal da rua Azusa e ele chegou nos 100 anos caiu eu estou preocupado quando nós fizemos 100 anos de Assembleia de Deus há pouco tempo existe um livro de um autor tentando me lembrar quem é o autor mas que ele diz assim que sempre se levanta uma geração convertida que é a geração chamada em seguida vem uma geração avivada e em terceiro vem uma geração caída e o ciclo vai se repetindo por todos os movimentos todos os avivamentos que acontecem exatamente e ai vamos lá vamos pensar em sucesso se nós defendemos sucesso como aquilo que conquistou ministerialmente Jeremias não teve sucesso ele profetizou 60 anos e ninguém se converteu em Judá ninguém eu falo assim gente coitado Jeremias mas eu peguei a biografia do Billy Graham comprei tanto o filme quanto o livro e dá lá em casa de vez em quando eu gosto de assistir o filme 3 milhões e 500 mil pessoas se converteram a Cristo os dois tem mais ou menos o mesmo tempo de ministério 60 anos Billy Graham teve sucesso e Jeremias não acho que foram situações diferentes a questão é que a gente fica medindo o resultado não é por resultado foi o propósito Jeremias precisava falar uma nação já totalmente e se a gente não discernir isso olha Deus pode levantar como um pregador e não é um pregador de conversão é um pregador de denúncia apenas denuncia e ninguém muda denuncia e ninguém muda denuncia e ninguém muda Jeremias já o Billy Graham um pregador de conversão você tem um Jeremias 60 anos e Judá não se arrepende você tem um Jonas que prega um sermão de 5 palavras no hebraico e Nino se arrepende e olha nem foi o sermão foi tipo assim vocês estão condenados mesmo então sucesso não é o que fulano conquistou sucesso é a fidelidade com que viveu o propósito que Deus tinha dentro do chamado e eu penso que Deus está numa escala superior nessa escala superior conduzindo a história ele desce na escala inferior e chama homens que vão ser atores com adjuvantes do que ele está fazendo pastor tem uma atividade da nossa escola bíblica de obreiros perseverando até que ele vem e aí surge essa pergunta quais são os maiores desafios do vocacionado diante da iminência da volta de Cristo existe muitos desafios eu abri uma caixinha de pergunta essa semana e alguém perguntou qual o maior desafio você pontua um quando você pensa no outro você não sabe qual é o maior qual é o maior aquilo que eu pontuei do quadro que a bíblia prefigura de esfriamento e de indiferença não cumprir na vida de um vocacionado o vocacionado nessa iminência da volta de Cristo precisa ser fielmente um remanescente então o que a igreja perde o vocacionado não perde o que de modo geral o povo não se importa o vocacionado se importa ele carrega com maior peso os sentimentos de Deus por isso ele é um vocacionado o maior desafio hoje é que você não tem mais o esforço coletivo então permita se você é um pastor e aqui uma pastora permita e eu pretendo trabalhar isso na escola bíblica aqui não se iluda que você terá um grupo com você nos propósitos do reino hoje é o seguinte você ora pela sua igreja o nível de espiritualidade da igreja hoje não é definido pela vida de oração dela é definido pela vida de oração dos líderes porque é os vocacionados hoje que carregam a arca da oração e não é a igreja em si aquele tempo que nós vivemos em que a igreja tinha essas marcas essas marcas hoje são de um pequeno grupo de vocacionados homens e mulheres que estão com a visão de Deus em relação ao reino mais acurada então o desafio hoje é você entender que o seu culto de oração sua igreja tem 200 pessoas mas o seu culto de oração vai ser com 15 vai ser com 20 15 o senhor está sendo assim eu acho que otimista otimista então esse é um desafio muito grande porque os vocacionados estão desistindo eu estou esforçando e ninguém ninguém vem comigo mas escute bem esse respingo de espiritualidade que ainda há é porque um grupo de remanescentes vocacionados aceitaram o desafio de viver essa pressão ministerial então você tem hoje os esforços missionários os esforços do ID é sempre uma minoria carregando a maioria esse é o nosso tempo mas eu acho que isso veio de todas as eras não pastor não você sempre teve esses remanescentes sempre teve os remanescentes mas você já teve uma igreja mais coesa assim mais unida mais homogênea mais homogênea e hoje você tem essa igreja separada então é 20% carregando 80% o desafio do vocacionado é entender que esse é o tempo dele quando criança eu fui num congresso em Uberlândia e eu vi Napoleão Falcão pregando ele estendeu ele estendeu as mãos e falou assim do meu lado Jesus vai batizar 500 do lado direito assim que eu estendei as mãos do meu lado esquerdo Jesus vai batizar 500 eu vi ninguém me contou eu vi e Jesus batizou mil 500 aqui 500 aqui pensa no negócio leva a cutuar os curtos deles pastor sentei dividi um congresso com o Napoleão e jantei com ele e conversei com ele pastor 40 anos atrás 30 anos atrás era assim e hoje ele pegou e falou assim não era nossa era o espírito soprando sobre uma igreja coesa essa época acabou essa época acabou então você não tem isso porque essa época o espírito pode soprar de novo então um vocacionado que não discerniu o seu tempo ele está vivendo utopias utopias não é que o Gilmar ora menos não é que o Napoleão ora menos você pode orar o mesmo tanto ou mais consagrar o mesmo tanto ou mais aliás você pode orar mais consagrar mais jejuar mais e ter mais erudição bíblica você não vai ter os resultados porque no nosso tempo atualmente o espírito santo não está soprando nesse sentido a gente não vê esses grandes milagres e eles não cessaram pastor então o desafio do vocacionado é entender que a responsabilidade dele hoje é carregar uma igreja nas costas que está indiferente aquilo que ele quer para ela pastor quer uma igreja vivada escuta ele quer a igreja não quer não depende só dele a igreja quer uma igreja de joelho ele quer a igreja de joelho o pastor quer só que a igreja não quer estar de joelho as pastores tem que ser vendedores tem que vender uma ideia para eles e o que está acontecendo hoje os vocacionados não estão conseguindo sobreviver a esse preço de carregar nas costas uma geração que não quer e muitos estão desistindo então o maior desafio do vocacionado hoje é entender que ele vai viver a vocação fervorosamente no meio de um povo indiferente e para encerrar queria que o senhor falasse para o pessoal de casa qual o conselho que o senhor dá para o pessoal que quer começar uma carreira ministerial ou às vezes até começar um estudo da palavra queria que o senhor falasse para eles qual o seu conselho pastor dois conselhos primeiro faça de Cristo seu referencial eu eu amo todos os referenciais mas permita Cristo precisa seu referencial de entrega de servir de adorar segundo conselho sirva em toda e qualquer oportunidade sirva não preocupem consolidar seu ministério preocupem em servir deixa que Deus consolida então a gente entra servindo Deus entra abençoando Cristo seu referencial e você servindo a consolidação estruturação de uma chamada é Deus quem faz não se não se apegue desesperadamente que você tem que construir carreira se apegue em Deus e sirva deixa Deus com leveza posicionar você onde ele quiser fazer através de você o que ele bem quiser você só sirva e faça de Cristo seu modelo em tudo Deus escreve a história Deus abençoe muito obrigado gente um prazer estar aqui Deus abençoe 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 a Deus abençoo abençoe abençoe abençoe